Vá, vai! Eu nunca esqueço Eras pequena, mas Dizem os tais que eu progresso Ficas na minha memória Passou a história, já não se luz Porém, enquanto eu viver Eu te vou esquecer Alemanha da Luz Ficas na minha memória Passou a história, já não se luz Porém, enquanto eu viver Não te vou esquecer Fica, vai lá! Alemanha da Luz Vai lá! Alemanha da Luz Agora chegou a hora da despedida Eu nunca mais terei de ver E nem vai nascer Nem mais vida E em nome do que há de mim Tu vais partir Alguém te leva Vá lá, disse a Deus do mundo Que vais para o fundo Dos lados da alegueva Ficas na minha memória Passou a história, já não se luz Porém, enquanto eu viver Não te vou esquecer Vem, quem? Alemanha da Luz A aldeia da Luz Agora chegou a hora da despedida Eu nunca mais terei de ver E nem vai nascer Em quem mais vida Em nome do que há de mim Tu vais partir Alguém te leva Alguém te leva Alguém te leva Alguém te leva Eu sou do mundo Que vais para o fundo Dos lados da alegueva Ficas na minha memória Passou a história, já não se luz Porém, enquanto eu viver Não te vou esquecer Vem, quem? Vá! A aldeia da Luz Vá! Vigas na minha memória Vigas na minha memória Passou a história, já não se luz Porém, enquanto eu viver Não te vou esquecer Como é que é falar? A aldeia da Luz Vigas na minha memória Vigas na minha memória Passou a história, já não se luz Porém, enquanto eu viver Não te vou esquecer Vem, quem é falar? A aldeia da Luz A aldeia da Luz Para todos vós Boa, boa Passou, vamos a mais uma Vocês acham que ela está a pensar em mim ou não? Vamos lá saber se ela está em mim Para Estas bonitas e mais Vá lá Estou sozinho aqui Sim, eu morri na cidade Não sei onde estou Carinho deste amor Morrei-me de saudade As luzes se apagavam O sol já despertou O sono foi embora Quem sabe que chora É mesmo assim que estou Só tu estás em mim Eu te vejo em cada rosto Só no mesmo olhar Na luz do meu pensar Está me deixando louco Eu quero ouvir Será que está pensando em mim Sem mim não consigo Será que chora para dormir Ouvi do meu perigo Será que está pensando em mim Sem mim o que eu sinto Será que chora para dormir Ao nível do meu perigo De amor Estou sozinho aqui Perdi na cidade Não sei onde estou Quero entre esse amor Um reino de saudade As luzes se apagaram O sol já despertou O sono foi embora Quem sabe que chora É mesmo assim que estou Você está em mim Eu te vejo em cada rosto Eu te vejo em cada rosto Ouvi do meu perigo Ouvi do meu perigo Será que está pensando em mim Será que está pensando em mim Será que está pensando em mim Sem mim o que eu sinto Será que está pensando em mim Será que está pensando em mim Sem mim o que eu sinto Será que chora para dormir O bebê do meu amor Amor Será que está pensando em mim? Sentindo que eu fiz Será que chora para dormir? Ouvi o meu brito de amor Será? Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Não se salvou Não se salvou Não se salvou Vamos lá só, mais uma. Esta é dedicada às mães. Às mães e às avós. Bora! Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Mas acredito que a vida sempre foi assim. Eu dava tudo para poder voltar atrás. Para de ter minha mãe ao ver-me. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Mas deixo amar a gente do meu pobre coração. Ainda me lembro quando eu levá-las. Querida mãe, pela tua mão. Ai que desejo, minha mãe, ai que desejo. Esse caldinho, esse açúcar de feijão. Acompanhado por um ladrinho de feixe. Oh, minha mãe, me escolhi da perfeição. E há no dia, quando o meu pai chorava. Sempre com o dedo, sorridente e brincarão. Oh, minha mãe, são coisas que não se apagam. São coisas lindas que ficam no coração. Ah, querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Mas acredito que a vida sempre foi assim. Eu dava tudo para poder voltar atrás. Para de ter minha mãe ao ver-me. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Mas deixo amar a gente do meu pobre coração. Ainda me lembro quando me levá-las. Querida mãe, pela tua mão. Oh, minha mãe, o tempo passa e não volta mais. Oxalá! Oh, minha mãe, o teu padrinho e a minha avó. Era o meu amor, era um cano e coragem. Mas como teve, minha mãe, tudo acabou. Pois eu já vi que esta vira uma passagem. Ai, que saudade, minha mãe. Ai, que saudade. Esta saudade já está fora tanta vez. O tempo passa, querida mãe. O tempo passa. Mas não apaga o que eu sinto por vocês. Vamos lá. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Mas acredito que a vida sempre foi assim. Eu me dava tudo para poder voltar atrás. Para ter minha mãe ao pé de mim. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Mas deixo amar a gente do meu pobre coração. Ainda me lembro quando me levá-las. Querida mãe, pela tua mão. Ainda me lembro quando me levá-las. Ai, que desejo, minha mãe. Ai, que desejo. Desse caldinho, desse suco de feijão. Acompanhado por um frango de peixe. Oh, minha mãe. Mas que liga a refeição. Minha noitinha, quando o meu pai chegava. Sempre com o tempo sorridente e bizarão. Oh, minha mãe. São coisas que me chamavam. São coisas lindas que ficavam no coração. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Mas acredito que a vida sempre foi assim. Eu dava-te tudo para poder voltar atrás. Para te ser minha mãe ao pé de mim. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Mas deixo amar a gente do meu pobre coração. Ainda me lembro quando me levá-las. Querida mãe, pela tua mão. Querida mãe, o tempo passa. É isso mesmo. Eu mandei esta a pegar a outra cala. Não é leite. Ah, mas eu não sei para onde. Lajinha oficial. Você tem que mandar para Lajinha oficial. Está no CD lá atrás o endereço. É só escrever assim no Facebook. Lajinha oficial. Aquela que tens com o outro, senhora... Mas você está a ouvir o que eu estou a dizer? Sem que mandar para Lá, porque senão eu não recebo. Mas você diz que manda e eu não recebo. Lajinha oficial. Agora eu... Sentir-as muito mal? É um perdedor para o seu bem? Aqui é de seguida. É de seguida? É. A malta diz que os alentejanos trabalham pouco, mas é mentira. É sentir à fora? É sentir à fora. O que é que se passa aí? Agora, nosso amigo, vamos a mais uma. É verdade, vamos a mais uma. E agora vamos ouvir o alentejano. Bora. O alentejano é boninho e engraçado. Todos gostam de dançar. O alentejano é boninho e engraçado. O alentejano é boninho e engraçado. O alentejano é boninho e engraçado. E sem haver um engano, no alentejano não havia o quê? O piracalete. A música do nosso ave é boninho e engraçado. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minhas Margaritas, minhas Margaritas, minhas Margaritas, no domínio estou na terra. Minhas Margaritas, minhas Margaritas, minhas Margaritas, no domínio estou na terra. Minhas Margaritas, minhas Margaritas, minhas Margaritas, no domínio estou na terra. Minhas Margaritas, minhas Margaritas, minhas Margaritas, no domínio estou na terra. Minhas Margaritas, 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 min Sofri com meu bairro, com as meninas mais bonitas Vou atado nos sonhos, regressada a terra Era que me deixei, primeiro abraço abracei Primeiro beijo eu beijei E as margarinas eu amei, amei, amei Mas não me esquecerei Juras de amor e tantos segredos, tanto suor Em a força da terra, me chama Amém, amei, mas não me esquecerei Juras de amor e tantos segredos, tanto suor Que até a força da terra E me chamam Minhas margarinas, minhas margarinas Minhas margarinas, minhas margarinas Minhas margarinas Minhas margarinas, minhas margarinas Minhas margarinas, minhas margarinas Minhas margarinas, no domingo eu estou na terra Minhas margarinas, minhas margarinas Minhas margarinas, minhas margarinas Minhas margarinas, no domingo eu estou na terra Joaninha das Conselhos Era a moça mais bonita Que havia lá no baile Nem mulher sofisticada Nem unidade tão tampa Foi buscar a parentidade Mas chega em estar em sombra E tem a maldade a mandar E a brincar no coração Rebloana a vigueira Joaninhas como ela Cantam-nos esta canção Kirikiki, que somba A bola pegou Kirikiki, que somba Joaninha das Conselhos Kirikiki, que somba 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 Os segredos da Kizomba Que tem na volta da banda E a prega no coração Desde Luana a Peguela Joaninhas como ela Cantam toda esta canção Kiri, kiki, Kizomba Amor a pego Kiri, kiki, Kizomba Joaninhas como ela Kiri, kiki, Kizomba Kiri, kiki, Kizomba Kiri, kiki, Kizomba Kiri, kiki, Kizomba Que sonha Que sonha Vamos, vamos Vamos que vamos Tudo começou naquela noite Quando sem querer Nos encontramos Você me olhou E eu olhei E você E muitos olhares Nós trocamos Vamos De repente e fácil Sem querer Você me olhou E eu olhei E você A partir daí Tudo foi De amor Foram só Muitas de prazer Ai, eu gostei Como é que? Me acostumei E a cada noite Eu queria Mais um pouco Me empreguei Me empreguei Me vincei Teu coração Teu coração Eu estava Eu estava Eu estava Maldito Pouco a pouco Foi se transformando E a dor E a dor Fiquei Mais um pouco Me empreguei Me vincei Me vincei Me vincei E a dor Me vincei E a dor Eu a dor E a dor E me vencei E a dor És todo o que eu sei e do que eu tô ganhando Vai lá, vai lá! Agora mais uma, mais uma que vamos falar, vamos lá! Vivo no calor dos teus abraços Meu amor, o que é que eu faço nesta vida sem você? Faz o bem, o som se quer abraço Vai lá, vai lá, vai lá O meu destino é sofrer Viver dia e noite Saí os beijos teus Sinceramente, o que não vai dar é pra tu pensar É como se de repente me faltar do próprio ar Sei que o frio em mim fala mais alto Mas meu mãezinho quer agora o seu perdão Você sabe que o meu peito não apreça a solidão Meu amor, orgulho e caridade Não me deixe ir a saudade Não me faça aparecer Porque a noite foi embora E tem a minha viola A falta de você Vamos lá! Meu amor, orgulho e caridade Não me deixe ir a saudade Não me deixe ir a saudade Não me deixe ir a saudade Meu amor e pura caridade Não me deixe na saudade Não me faça parecer Porque eu gosto de fugir embora E ter a minha viola E sem falta de você Mãe Peça Amém Centro Responda Amém Independência Continua É verdade, meus amigos, aproveito então para agradecer a vossa presença aqui no direto e apelar a que vocês não metam em bonequinhos, porque se não, são tantos bonequinhos que eu não consigo ler os vossos comentários. Prefiro antes que me escrevam, escrevam qualquer coisa, digam se estão gostando das músicas, digam quais é que são as músicas que querem ouvir, digam se gostam de estar aqui connosco neste direto, em vez de meterem os vossos bonequinhos, porque realmente os bonequinhos impedem, bloqueiam aqui o meu telemóvel e eu não consigo ler depois os vossos comentários, é por isso que algumas pessoas estão aqui neste direto a apelar para que vocês parem de uma vez com esses bonequinhos. Se não for possível vocês pararem, então essas pessoas terão de ser bloqueadas para não poderem comentar com mais bonecos, uma vez que os bonecos bloqueiam aqui a comunicação, eu não consigo ler os vossos comentários com tantos bonecos. Obrigado pelo vosso carinho, obrigado por estarem querendo mostrar o vosso carinho aí com os bonequinhos, mas realmente eles bloqueiam um pouco aqui a nossa comunicação. Prefiramos que escrevam boa noite, olá, tudo bem, queremos esta música, queremos aquela, como é que está a eslaginha. Vamos fazer assim, fica mais fácil para nós todos, está bem? Pode ser assim, está combinado? Sim ou não? Vamos lá! Vamos lá! Vamos continuar com mais uma... Para lá! Vamos, vai, Moreira! Tão triste me disse um dia que não queria mais suportar Chegado foi o momento, me disse minha defesa não a chegar Tão triste me disse um dia que não queria mais suportar Chegado foi o momento, me disse minha defesa não a chegar Mas se vai a mulher Eu deixei a ir, mas fiquei com pena Mas se vai a mulher Eu deixei a ir, mas fiquei com pena E ela foi chorando E ela foi chorando Eu deixei a ir, mas fiquei com pena Eu deixei a ir, eu deixei a ir Diz que com saudade Cada vez é tão bem Trabalhou Tão triste me disse um dia que não queria mais suportar Chegado foi o momento, me disse minha defesa não a chegar Chegado foi o momento, me disse minha defesa não a chegar Vá, 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 vá Mas se vai a mulher Eu deixei a mulher Eu deixei a ir, mas fiquei com pena E ela foi chorando Eu deixei a ir, mas fiquei com pena Eu deixei a ir, mas fiquei com pena Eu deixei a ir, eu deixei a ir Diz que com saudade Nada de esconder Tão triste me disse um dia que não queria mais suportar Chegado foi o momento, me disse minha defesa não a chegar Tão triste me disse um dia que não queria mais suportar Chegado foi o momento, me disse minha defesa não a chegar Chegado foi o momento, me disse minha defesa não a chegar Eu deixei a ir, mas fiquei com pena E eu deixei a ir e também un membro Lá se vai e vem Lá se vai A mulher E eu deixei a ir, mas fiquei com pena E ela foi chorando E ela foi chorando E eu fiquei a ir Mas fiquei com pena Eu deixei ir, eu deixei ir Diz que só soltado, já me encontrei com ele Tão triste me disse um dia que não queria mais suportar Chegaram-me e o momento que a gente foi a chorar Tão triste me disse um dia que não queria mais suportar Chegaram-me e o momento que a gente foi a chorar Mas se vai o quê? A morena Eu deixei ir, mas fiquei com pena Mas se vai a morena Eu deixei ir, mas fiquei com pena E ela foi chorando, e ela foi chorando Eu deixei ir, mas fiquei com pena Eu deixei ir, eu deixei ir Diz que só soltado, já me encontrei com pena E lá se vai a morena Eu deixei ir, mas fiquei com pena E lá se vai a morena Eu deixei ir, eu deixei ir, mas fiquei com pena E ela foi chorando, e ela foi chorando Eu deixei ir, mas fiquei com pena Eu deixei ir, eu deixei ir Diz que só soltado, já me encontrei com pena Mais uma, vai lá Trabalho Ai, tu és uma cigana bonita Minha vida irá mudar Teu estilo será o som da guitarra Levarás a vida a cantar Baila, baila, bailaré Baila, bailarás Ao toque de uma guitarra Que sempre cantarás Baila, bailaré Baila, bailarás Ao toque de uma guitarra Que sempre cantarás Baila, baila, bailarás Pai, tu és uma cigana bonita Minha filha irá mudar O teu vestido será o som da guitarra Preparás a vir a cantar Baila, bailaré, baila, bailarás Com o toque de uma guitarra que sempre cantarás Baila, bailaré, baila, bailarás Com o toque de uma guitarra que sempre cantarás Vamos lá! Piri, 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 piri Ei! Outra palavra é esta! Não lembrava! Parque, bravo, vale! Faça barulho! E agora diga-me lá uma coisa, vocês estão com a pontinha do pé afinada ou não está afinada? Acho que está, não é? Está afinada. Está um espetáculo. A pontinha do pé e não sou, não é? Vamos a isso? Tomando uma baixinha, eu não te mostrei tanto assim. Eu amo bem doido por ela e ela mais bonita por mim. Já vi vi outras mulheres, vi horas e mulheres. Com uma grande amor que eu sonhava, eu encontrei nessa antena. Na pontinha do pé, na pontinha do pé. É assim que a gente gosta, é assim que a gente tem. Na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando pega de beijar aqui, eu sou na reunião. Vai lá! 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 Eu acho que não há outra mais liga do que ela é Quando pega de beijar, fica na pontinha do pé Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de beijar, fica sobre a minha mulher Viro! Toma de uma magia E o rumo que está indo a partir Eu ando bem doido por ela E ela mais doida por mim Já tive outras mulheres Tivores e morenas Com grande amor e cansenhada Eu encontrei nessa pequena Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Para o pé me beijar aqui no céu de mulher Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega me beijar aqui no céu de mulher Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega me beijar aqui no céu de mulher Uau, não é a pontinha do pé Outra coisa que também é burro na pontinha do pé É uma sangria Ah, é tão bom quando a gente bebe uma sangria É ou não é? Bora! Ah, e eu adoro este escutar Com amigas a disputar A vida boa Aqui Somos todos um futebol E se a vida me fez tal mal A ser e cura Pai, vem mesmo assim como és Vem homem assim como igreja São todos bem-vindos Aqui Andamos nesta matura Perdi-nos nesta matura Canta-se o miminho Vem, eu quero ouvir-me lá Ei, garçom Acá sangria Bem doce e fria Acá sangria, oh garçom Ei, garçom Acá sangria Vamos picar Até o ar acabar Ei, garçom Acá sangria Vem, eu quero ouvir-me lá Acá sangria Acá sangria Acá sangria Acá sangria Acá sangria Vamos picar Acá sangria Vamos picar Até o ar acabar Acá sangria Com amigoso a descontar A medida boa Aqui Somos todos um futebol E se a vida me fez tal mal Aça-me e cura Vem, vem mesmo assim como és Mãe, eu venci, vai, vem, feste, são todos bem-vindos Aqui, cantamos nesta loucura, perdidos nesta mistura Eu sou o fruto e vinho, vem, vem, garçom A caça e a cria, vem, doce e a cria A caça e a cria, o garçom A caça e a cria, vem, doce e a cria A caça e a cria, vem, doce e a cria A caça e a cria Como o tempo passa, meu bem, como o tempo passa, meu bem Como o tempo vou lá Mas, todo o mundo está acostado Pois é, tanto em que vou ficar Até nos pôr na rua Vem, e diz-me assim como és Vem, ouve-se e vai, vem, feste, são todos bem-vindos Aqui, cantamos nesta loucura, perdidos nesta mistura Eu sou o fruto e vinho, eu quero abrir É, garçom, a caça e a cria Como é que é? Vem, sou o cria A caça e a cria, o garçom É, garçom, a mais cria Vamos picar, a caça e a cria Ah, garçom, a caça e a cria Vem doce e fria, na caçangria, oh garçom Ei, caçom, abaixo de sangria Vamos ficar até o aracamar Eu quero ver pra quê? Ei, caçom, abaixo de sangria Vem doce e fria, na caçangria, oh garçom Ei, caçom, abaixo de sangria Vamos ficar até o aracamar Vamos ficar até o aracamar Vamos ficar até o aracamar Dá caçangria, ei garçom Vamos ficar até o aracamar 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 Vamos ficar até o aracamar